Comecei a gravação, vou estar no processo aqui agora. Bom, hoje tem sorteio para a primeira turma da Câmara Superior e para as turmas extraordinárias da primeira sessão e para as turmas ordinárias da segunda sessão. Vamos começar aqui pela primeira turma da Câmara Superior, tá? Tchau, tchau. Esses aqui são os lotes que serão sorteados entre nove, são nove lotes para sete conselheiros. Vamos ver, é essa e aquele resultado, tá? Cada um dos conselheiros vai receber um lote, exceto a Andréa, que vai receber dois. Então, vou colocar aqui a capacidade de distribuição para cada um. Aqui está dizendo que a quantidade de itens é maior que a capacidade total de destinos, porque são sete conselheiros e são nove lotes que estão sendo distribuídos, tá? Vamos ver, é essa e aquele resultado, tá? É, tem uma questão. Tchau, tchau. Bom, aqui tem o resultado do sorteio, a turma de destino, o nome do relator, a capacidade e a quantidade de lotes que cada um recebeu e aqui o nome dos lotes, tá? Depois vocês podem conferir no relatório e no formulário que eu estou utilizando. Como eu ouvi falar, o André recebeu dois lotes, foram esses dois aqui. Próximo sorteio é a primeira turma extraordinária da primeira sessão. Próximo sorteio é a primeira turma. São três lotes. Três lotes distribuídos para três conselheiros. Cada conselheiro vai receber um lote aleatoriamente. Próximo sorteio é a primeira turma. Esse é o resultado do sorteio. Vamos passar para a segunda turma extraordinária da primeira sessão. Próximo sorteio é a primeira turma. Vamos passar para a segunda turma. Vamos passar para a segunda turma. E aí? Vamos passar para a segunda turma. Vamos passar para a segunda turma. Amém. Surtei de três lotes para três conselheiros e cada um vai receber um monte. E se eu fizer o sorteio, vou passar para a terceira até a primeira sessão. E se eu fizer o sorteio, vou passar para a terceira. E se eu fizer o sorteio, vou passar para a terceira. Eu sortei de quatro lotes para os quatro conselheiros dessa turma. Um lote para cada um. Sorteando. 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 para facilitar a localização desse lote. Eu acho que ficou claro, pode seguir. Isso é feito de forma aleatória? É de forma aleatória. A distribuição, a sorteia é feita de forma aleatória. Os lotes, eles são feitos de forma aleatória, eles são construídos sistematicamente. Eles constroem lotes que têm o mesmo tema para ficar fácil de julgar. Agora, a distribuição desses lotes para os conselheiros é aleatória. Agora, a construção do lote, ela é super inteligente. Ela exige aí, se vai o que existe para construir um lote, para o julgamento ser mais produtivo. Tudo tipo a mesma matéria, o mesmo contribuinte, o mesmo tipo de recurso. Isso é um lote. Agora, a distribuição dele é aleatória. Ok. Ok, então... Vou realizar o sorteio com essa turma. E aí, Amém. Aqui nessa turma, sete conselheiros vão receber lotes. São sete lotes para eles sorteados. Um lote para cada um. Os lotes estão todos aqui. Sortear. Tchau. 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 Amém. Aqui também são sete lotes para serem sorteados, sete conselheiros, um para cada um. Olha, desculpa, é só uma curiosidade, você marca os conselheiros, mas tem conselheiros que não são marcados nessa hora, como é que é isso? Você já conhece, você já sabe quem são? Nesse formulário que vocês vão receber depois, tem a indicação da carga do conselheiro, então o sorteio é baseado na carga de horas de processo para a carga do conselheiro. E você aí, ao atribuir o X, você já sabe a carga qual é de caderno? Isso, isso. É, Francisco, o que ela não marca, o que ela não marca, não vai receber, tá? Francisco, quando ela não marca, porque a carga de registro é legal, ele não vai receber nada, só vai receber a criança que ela marcou o X no nome. Perfeito. Aqui saiu o resultado já dessa turma, que era em segunda tela, segunda câmara. O próximo é em primeira tela, terceira câmara, segunda sessão. Ainda não, não vai receber nada, só vai receber nada, só vai receber nada, só vai receber nada. Ainda não, não vai receber nada, só vai receber nada, só vai receber nada. Ainda não, não vai receber notificando nada, só vai receber nada, só vai receber nada, só vai receber nada, só vai receber nada. Vamos lá. Nessa aqui, cinco conselheiros vão receber, são cinco lotes também distribuídos aleatoriamente. E aqui é a tela de resultado. E agora vamos para a primeira turma ordinária, quarta câmara, segunda sessão. Tchau. 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 eu já queria agendar com vocês, né, Pauli? Para a gente fazer 18 e depois o de 18 mais 7 aí, boa de conta aí, 25, né? Na outra quinta, 25, a gente faz outra. A gente faz três vezes por mês, Francisco. Daria para você, Camila, só o cronograma desses sorteios e horário por e-mail depois, só para a gente ficar avisado? Sim, sim. Eu vou fazer isso. Eu só vou começar primeiro com a pessoa que manda esse formulário, que é uma outra coordenação, uma outra divisão, que eles fazem primeiro o sorteio com as turmas e monta aí essa planilha que a Pauli vai mandar para vocês aí, que tem relação dos conselheiros, a carga e os lotes. Se dá para a gente fazer esse cronograma de toda quinta, quando houver sessão, que seria agora dia 18 e depois 25, aí eu mando para vocês. Se eu não mandar até amanhã, eu mando na segunda, tá bom? Ok. Sem problema. Então vai ser periódico assim, periódico e periódico, mas a sua ideia. É, isso acontece em sessão presencial, Nelson. Como a gente não está tendo sessão presencial, está fazendo na mesma semana da sessão virtual. É por causa da carga deles. Regimentalmente, os conselheiros, eles têm que receber uma carga para colocar 126 horas por mês. E a gente fez aquele monte junto, Nelson, porque a gente estava sem poder fazer sessão. E aí eles têm 180 dias para poder pôr esse processo em pauta a contar da data da sessão. Então a gente está pegando justamente a época que eles têm sessão, depois eu só leio para ficar certinho o cronograma deles, tá? Tá bom. E é menos forturoso, que é mais rápido. Esse é o último trabalho que eu vou fazer. Não, eu tenho certeza. Eu vou te falar um pouco. Esse agora que eu vou fazer é a segunda turma ordinária, segunda quarta câmara. 27, 27 ou 29 é sacrificante, né? O Nelson ficou aí quanto tempo, Nelson? Mais de duas horas com a gente, né, da outra vez? Todos nós, né? Ficamos três horas. Por aí. Por aí. Tá, esse aqui é a última turma, tá? Segunda turma, quarta câmara. Passa na sessão. O que é mais sacrificante, Polly, é quando a gente não entende nada do processo e fica assistindo. É quando a gente não entende nada do processo. É quando a gente ainda não entende nada do processo e fica assistindo. Nessa turma aqui, sete conselheiros e são sete lotes também para distribuição. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, temos o resultado da última turma. Então, eu vou parar a gravação, ok? Tchau. 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 Tchau.